Já na cidade de Guaramiranga, no maciço de Batorité, o som que dita o carnaval é do jazz e do blues. O festival de música realizado anualmente no carnaval chega em 2015 a 16ª edição, atraindo cada vez mais público. O clima mais frio, o contato com a natureza e os hotéis confortáveis atraem muitos visitantes a Guaramiranga costumeiramente. Mas nesta época do ano, há uma razão a mais para subir a serra. O som do jazz e do blues. Esta é a primeira vez que Marieta vem a Guaramiranga e não esconde o encantamento com o festival de música. Nós aqui, o nosso grupo, não tem nenhuma restrição a nada do que aconteceu até agora. Está tudo lindo e maravilhoso. Para Margarida, o festival já faz parte da programação de carnaval. Este já é o sétimo ano que ela vem para cá. Aqui você tem um contato com muitos músicos da terra, muitas revelações. Muitos artistas famosos já saíram dos palcos aqui do Guaramiranga. Então é uma riqueza e um público seleto, uma música de boa qualidade, vale muito a pena. Durante os quatro dias de carnaval, passam por este palco artistas vindos de países como Portugal, Áustria, África, Estados Unidos, além de brasileiros e, claro, cearenses. Esta é a 16ª edição do Festival Jazz e Blues em Guaramiranga. E a cada ano que passa, o evento atrai um público cada vez maior. Para 2015, a expectativa é de que pelo menos 20 mil pessoas assistam as apresentações. Uma grande presença de turistas de vários estados brasileiros que conhecem o festival e vêm de vários locais para apreciar a boa música, para aprender, para compartilhar a troca de músicos com os talentos da terra. Para este professor, esta é a melhor opção para quem quer curtir sossego e boa música. É incrível, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E na última noite do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, os amantes desses dois estilos vão contar com apresentações memoráveis. Logo mais, às 21h30, o pianista carioca Fernando Moura e o percussionista baiano Ari Dias, integrante da Cor do Som, se apresentam na cidade Jazz e Blues. Em seguida, é a vez da cantora e bailarina Fanta Conatê subir ao palco principal. O encerramento da festa será com o projeto Casa do Blues, que reunirá a banda de blues em quando a cantora Raíssa Dantas e o guitarrista, compositor e arranjador André de Souza. O Festival de Jazz e Blues 2015 desce a serra e vem para Fortaleza, entre os dias 19 e 21, ou seja, entre quinta e sábado.